Muito bem, vamos acompanhar aqui, vamos trazer a agenda do presidente Lula. O presidente Lula aterrizou ontem em Belo Horizonte, ontem à tarde, e hoje participou de um evento com autoridades, apoiadores, para falar de investimentos para Minas. Durante o seu discurso hoje no Minas Centro, no coração da capital, Lula cobrou diálogo com adversários. Ele que cumpriu a agenda aqui em BH nessa quinta-feira, falando para os presentes no evento lá no Minas Centro, foram mais de 800 pessoas presentes. Lula cobrou responsabilidade de relacionamento e diálogo com pessoas que não votaram nele, principalmente na aprovação de pautas importantes no Congresso Nacional. Meca, o vídeo está no jeito, vamos ouvir um pouquinho com a palavra do presidente Lula. Solta aí. Quando a gente chega a uma certa idade, o que a gente traz superior aos outros é experiência, é a convivência. Eu já convivi com tanta gente adversária, com tanta gente que não gostava de mim e que eu também não fazia nenhum apreço de gostar. Mas o que eu acho é que a gente precisa ter responsabilidade de relacionamento. Nós temos um Congresso Nacional em que no partido só tem 70 deputados e nós temos 513 deputados. E para provar as coisas, nós temos que conversar. Conversar com quem não votou na gente. E nós temos que conversar com relação de respeito. Porque as pessoas também não são obrigadas a votarem naquilo que o presidente da República manda. Nem sempre o presidente é o dono da verdade. Então nós temos que aceitar da forma mais democrática possível, quando o presidente manda um projeto de lei para o Congresso, os deputados quererem mudar, quererem fazer emenda, os partidos quererem negociar aquilo. Qual é a diferença nisso? Mas aqui nesse país foi criado que negociar é adotar a política da dona que se recebe. Aqui nesse país se criou a cultura de que quando um partido faz uma emenda numa medida provisória do governo, houve corrupção. Quando no mundo inteiro a palavra correta é negociação e compreensão da arte do exercício de uma coisa chamada política, que não precisa ter curso universitário. Tem que ter maturidade política, tem que ter inteligência que a gente adquire no banco da escola. Acompanhado do governador Romeu Zema do Novo, do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do PSD, e do prefeito de BH, Fuad Nomã, Lula, participou do anúncio de investimentos em Minas Gerais no evento realizado lá no Minas Centro, no coração da capital, viu gente? Zema e Pacheco também discursaram no evento, citando pautas como o Acordo de Mariana e o Regime de Recuperação Fiscal, que tenta equalizar as dívidas do Estado com a União. Aliás, todas as autoridades ali, vamos ser bem honestos, contou um apaziguador na agenda de hoje. Zema, ao falar, ressaltou a importância da vinda de Lula a Belo Horizonte, a importância do Estado e falou em diálogo. Falou de acordo de Mariana, falou de dívida do Estado com a União. Daqui a pouco a gente vai falar de alguns anúncios do governo federal aqui em BH. E o Lula falando também que conversa com o adversário. Cituou a Aécio Neves durante a fala dele. Chamou de companheiro, companheiro Aécio Neves, estive aqui quando ele era governador, e falou de discutir pautas para além do espectro político. Está tentando dar uma amansada aí, Lula, nessas agendas dele, que inclusive focam Estados liderados por oposição. Pela oposição esteve no Rio ontem, do Cláudio Castro, que é do PL, hoje aqui em Minas Gerais, de Romeu Zema do Novo. Aliás, Lula e Zema, numa cena curiosa, durante as apresentações das propostas, os dois sendo vistos cochichando ao pé do ouvido no palco do Minas Centro, né Carol? Cenas da política, né Carol? Cenas da política, Lucas. E aí a gente falar sobre aquilo que seria o ideal da política, né? Primeiro que um discurso muito bonito, saudável, mas que tem que ser colocado em prática. Não adianta somente em alguns momentos vir a público falar que tem que ter diálogo com a oposição, com os adversários políticos. Em outros momentos, dar aquela alfinetada, não colocar o discurso em prática. Então isso não resolve. O primeiro ponto é esse. Agora, tirando toda essa questão, se vai ser colocado em prática ou não, é o discurso que tem que acontecer, seria a prática ideal da política. Porque a gente sabe que durante o período da campanha tem os ânimos acirrados, tem ali os adversários políticos, mas depois de, né, colocados ali os cargos, cada representante assumindo sua posição, sua cadeira, o que a gente espera como população, ou deveria esperar, é o diálogo, independentemente de serem aliados ou opositores. Porque, gente, a política se faz, é com o diálogo, é com a negociação, é com a conversa. Então, se a gente continuar sustentando o modelo, e vejo muita gente, principalmente nas redes sociais, sustentando isso, de que, ah, não, com esse presidente não tem diálogo, com esse governador não deveria nem sentar-se à mesa, com esse prefeito é melhor nem falar. Sabe quem sai perdendo? A população como um todo, da cidade, do Estado, do país. Porque o que a gente tem que pensar é que sempre teremos ali, candidato A, B, C, D, algum deles vai vencer, não é o preferido de todos. A gente vive numa democracia, né? A divergência de pensamento, inclusive, ela é saudável. Mas depois que esse representante foi eleito pela maioria e ocupa o cargo, ele tem que conversar com todo mundo. Porque aí ele não está governando mais somente para quem colocou ele ali, para quem votou nele nas urnas. Está governando para todo mundo. Então, eu acho que a gente, como população também, por mais que eu nem acredite tanto nesse diálogo, sabe? Nessa fala que vai manter-se assim para sempre, porque a gente sabe que nem sempre é assim. Mas eu acho que a gente, como população, deveria parar de sustentar também essa polarização, que muitas vezes é uma polarização burra. Ah, não, com aquela pessoa não dá para conversar. E que só acontece entre eleitores, né, Carol? Exatamente. Porque a gente sabe que ali nos bastidores da política existe a conversa ao pé do ouvido, existe a negociação no bastidor, existe a troca de informações. Então, a gente, como eleitor, também como cidadão, se não é a pessoa que eu votei que ocupa a presidência e o que eu votei ocupa o governo do Estado, ah, eu vou querer que eles nunca se encontrem, nunca conversem, porque com fulano de tal é melhor nem falar. Não, a gente tem que ir pelo caminho contrário. Tem que sentar e dialogar e trazer melhorias, seja para a cidade, seja para o estádio, seja para o país, mas para o cidadão, para aquela pessoa que está ali esperando que aquele representante colocado lá por ela ou não faça o melhor em termos de nação, em termos de povo. Então, assim, eu acho que é um discurso que precisa ser falado, mas, acima de tudo, precisa ser colocado em prática. Muitas vezes a gente ouve esse discurso em alguns momentos estratégicos, inclusive, mas depois o que a gente vê na prática não é bem assim. Tomara que seja daqui para frente. Vamos ver. Lula cumprindo a agenda hoje em Belo Horizonte. A primeira visita do presidente a Minas Gerais após a eleição, após o início do seu terceiro mandato. Inclusive, Romeu Zema cobrou essa semana uma reunião privada com Lula. Um tete-a-tete, pelo menos 15 minutos com o presidente. Aí é fora do púlpito, é fora do microfone para apresentar pautas importantes para Minas. Não se sabe se essa reunião, de fato, vai acontecer ou se ela já aconteceu. A gente vai trazendo informações em tempo real na programação. Então,